Para vereador, vote Teótulo número 1111 Ele vem com tudo pra mudar, ele é a nossa esperança Teótulo para vereador, vamos aposta na mudança Na hora de votar, 1111 é o número que eu vou digitar Teótulo vereador, 1111 Minha palavra é sua garantia, só basta você digitar 1111 é a mudança, é o que o Lu vai trabalhar Ele é a nossa esperança, basta você digitar 1111 é a mudança, Teótulo vereador Ele é a nossa esperança Para vereador, vote Teótulo 1111 Ele vem com tudo pra mudar, ele é a nossa esperança Teótulo para vereador, vamos aposta na mudança E na hora de votar, 1111 é o número que eu vou digitar Teótulo vereador, 1111 Minha palavra é sua garantia, só basta você digitar 1111 1111 é a mudança, é o que o Lu vai trabalhar Ele é a nossa esperança, basta você digitar 1111 1111 é a mudança, é o que o Lu vai trabalhar Ele é a nossa esperança, basta você digitar Digitar 1111 1111 1111 1111 Teótulo, pra vereador Minha palavra é sua garantia 1111 1111 é a mudança Amém.